Wagner, agora fala das eleições dos Estados Unidos, o que vai acontecer, o que você vê lá o que acontece eu vejo que vai ter muitas G lá, vai ter muitas G lá, mas vão conseguir nessas eleições criar um vínculo criar uma parceria lá, onde as coisas vão se unir, essa eleição vai sair a pessoa certa pra lá, vai melhorar muita infração lá, vai melhorar as coisas bastante nos Estados Unidos e o Donald Trump tem risco ainda de mais algum atentado alguma coisa assim ou não? Tem sim tem sim e a Câmara, o que você vê pra ela, positivo, negativo como que tá, o que você pode dizer sobre ela? Sobre a? Câmara a concorrente do Donald Trump vejo que ela tá prometendo bastante coisa e vejo que ela vai renascer aquele, vai renascer lá é ela que vai ajudar a crescer as mulheres estão tomando conta, as mulheres estão mais pé no chão do que muitos homens por aí E aí Obrigado.